Fala aí pessoal, beleza? E aí pessoal, belezinha? O jogo que eu quero mostrar pra vocês agora, não vou falar hoje não, é agora velho, é o Plants vs Zumbis, 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 é um jogo muito da hora, é um jogo que saiu pra Android, sistemas operacionais como Windows, PS3, Xbox 360, eu tô jogando no Xbox 360, mas é pros tablet e sistema Android é a mesma coisa, entendeu? Versão do PC também, vou botar o modo Adventure, Esse jogo aqui é muito bacana pessoal, mas a dificuldade dele é muito, tipo assim, vai decrescendo a dificuldade, como eu já joguei algumas vezes, eu já liberei algumas paradinhas aqui, já deu uma brincadinha de leve, né? Colocar aqui alguns itens, pronto, agora eu vou começar o jogo, aquilo ali tudo, ali você vai usar itens diferentes, né? O básico aqui é mudar com os botões de cima, os gatilhos são L1, R1, ou no Xbox é o RB, eu tô jogando a versão do console, entendeu? Então eu não posso afirmar, aqui ó, já tem já, pode selecionar, vai enchendo, ó, pegou o raiozinho de sol, Olha, tem um cara chato vindo, vou esperar, só mais um raiozinho que eu quero colocar o de gelo, agora sim, ó, Olha, o de gelo, ó, tá vendo? O de gelo ele já vai deixando o cara mais lento, mano. Ah, é muito bacana esse jogo aqui, ó, raiozinho de sol, coleta o raiozinho de sol, eu posso botar mina terrestre pra ajudar, Nossa, o cara tá indo em direção a... A esse aqui. Já posso colocar um comum já, entendeu? Se o zumbi chegar até aqui, ele vai chegar até esse... O cortador de grama, aí se ele passar do cortador de grama, já era. Agora eu vou botar o de gelo, ó, toma, seu otário. O de gelo já deixa o cara um pouco lento, tá vendo? Mas também se demora muito pra adquirir o de gelo. Bora, bora, raiozinho de sol, bora, raiozinho de sol, aparece logo... Ó, você vai coletando esse raiozinho de sol aqui, ó, pra poder fazer os personagens, entendeu? Pronto, agora eu vou botar um comum mesmo, que não vai dar tempo de eu juntar o de gelo, não. Ah, o cara vai vir aqui embaixo, mano, é, poxa... Logo esse que é blindão, ó, que ele tem um capacete e ele é blindão, tá vendo? Vou botar uma mina aqui logo. A mina, quando você planta ela, demora um pouco pra ela aparecer, mano. Ela não tá valendo assim, ó, ela tem só uma semente, entendeu? Daqui a pouco ela vai aparecer aqui. Olha lá, apareceu, agora se ele mexer ali vai dar ruim pra ele. Eu vou botar logo um atirador aqui logo, pronto. Tem um atirador, eu fico mais tranquilo aqui. Puxa, o do capacete logo é ele, mano. Rápido. Nossa, mano, aí o cara vai invadir ali. Pronto, já plantei a mina. A mina vai conter ele aqui, ó. Olha lá, viu? A mina conter ele. A mesma coisa que vai acontecer aqui, mas ela tem que tá... Germinar, ela tem que germinar. Nossa, mano, germina logo. Ah, foi. Então ela vai proteger. Olha lá, o blindão. Esse aqui é o blindão, ó. Só que ele deu azar de ir logo no de gelo. Se ele viesse nesse aqui, ele passava. Pronto, toma. Vai ficar lá na minha planta atiradora, ó. Ó, o de gelo vai ficar em câmera lenta, ó. Eu tô em câmera lenta. Ó lá, tá vendo? Interessante. Parece um jogo simples aqui, mas a dificuldade vai aumentando. Você tem que saber usar a estratégia, entendeu? Pra manter... Pra poder manter a casa livre dos zumbis, mano. É um jogo aqui muito interessante, cara. Eu não joguei a versão do Android ainda, mas... Pelo que eu conversei com meus amigos aqui, é o mesmo jogo, entendeu? Não faz diferença nenhuma. Mas eu achei muito bacana, muito divertido, entendeu? Ó, posso colocar outro. Vou colocar outro aqui. Pra ajudar que tem dois juntos ali, né? Vou botar uma mina terrestre aqui. Nossa, mano. Os caras tão quase chegando nos das plantas. Esses dois zumbis ali, mano. Nossa, esse capacete blindão ali. Nossa. Pronto, eu tive que colocar uma planta pra ele comer, né? Vou botar essa noz aí, ó. Se quer uma batata, sei lá. Pra distrair ele, mas... Deu certo. Melhor ele comer uma noz do que ele comer um atirador, né? Os atiradores são muito importantes. Agora que eu derrubo o capacete dele, ó. Nossa, maluco. Toma aí, ó. Teco. Esse aqui é o Jardim do Mack, ó. Até pra entrar no meu jardim, mano. É blindão. Ó, último raio de sol. Aqui embaixo, aqui, ó. Abaixo da seta que eu tô botando, tem uma quantidade de monstros ele chegando, entendeu? Ó, chegou com a bandeirinha. Ih, entrou com a bandeirinha no lugar. Nossa, mais um blindão aqui, ó. De capacete, ó. Tá tranquilo. Até agora foi fácil. As primeiras fases são muito simples, cara. É mais um aprendizado, entendeu? Tipo um tutorial, né? Então é fácil sobreviver. Pronto, vou colocar aqui. Vou reforçar aqui, porque tem dois zumbis aqui. E tem um de capacete ainda. Aqui tem um de capacete, mas... Como tem um de gelo que deixa ele lento. O de gelo deixa ele lento. E esse aqui atira normal, entendeu? Então... Eles dão conta. Esperar pra juntar mais um de gelo. Apesar que eu já passei de fase já, né? Muito bacana esse jogo. Recomendo demais. Ó, mais um raizinho de sol. Sempre coletando. Vai se aguentar não. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Caiu. Ó, aí coletei a planta, ó. Só que essa planta aí... Ué... Ih, esse é nível 200. Esse é 9, hein? Olha lá. Ih, mané. Vou tentar coletar uma dessa, mano. Só pra ver como é que é. Nível 100. Nível 200. De gelo. Pronto. Só isso que eu preciso, ó. A carnívora eu ainda não testei, mano. Pronto. Começou. Poxa, eu queria testar aquela nível 200, mas até juntar uma nível 200. Ah, vou tentar juntar só pra ver como é que é. Eu tava vendo esse jogo aqui, pessoal. Já tô mais adiantado. Só que eu... Eu queria mostrar do início do jogo, entendeu? Pra vocês entenderem. Desde o tutorial. Que essa é a primeira fase mais fácil. Até a dificuldade vai se... Decrescendo, entendeu? Ah, vou pegar um 200, mano. Só pra ver como é que é. Ah, lá apareceu. Toma. 200 já... Caraca! 200 dá dois tiros, mano. Nossa. Vai desmontar ele rápido, mano. Bora. Bora, mano. É só mais um raizinho. Aqui vai ter que ser de 100 mesmo. Bora, raizinho. Pronto. Agora dá conta aí. Caraca, o que dá dois tiros. É muito maneiro, hein. Fica esperto ali. Que já tem um saindo ali, ó. Nossa. Foi sair logo nesse... Por que nem que esses dois otários não saíram aqui? Eles tinham que ter saído logo ali em cima. Sai aqui, ó. O atirador de elite aqui embaixo. Aqui, ó. Que é atirador de teco. Bora, bora. Quero escolher tá mais um. Só mais um. Só mais um raiz. Só mais um raiz pra eu botar um de gelo. Só mais um raiz pra eu colocar um de gelo. Nossa, mano. Pronto. Nossa, ele vai... Eu tive que abrir essa... Aqui, ó. Uma plantinha aqui. Ah, não vai dar tempo, não. Vou... Eu vou deixar ele... Passar por cima do... Do cortador de grama ali. Não tem importância, não. Nossa. Aqui já é... Aqui já deu ruim, já, ó. Aqui eu vou ter que plantar uma mina. Caraca. Mas eu tenho que proteger essa parte aqui de cima, já. O que ele vai... O cortador de grama vai impedir ele, ó. Vem, 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 vem. Pronto. Nossa, cara. O joquinho é simples, mas a dificuldade vai crescendo rápido, entendeu? Mas é divertido, assim, ó. Eu achei muito bacana, muito da hora. Nossa, tem dois caras, mano. Vou ter que plantar aqui, ó. Esses caras aqui são muito perigosos, porque eles têm esse capacete. Tchau, filho. Isso. Tchau, boneca. Esses de capacete são os mais fortes. São os zumbis mais fortes. Bora, germina logo. Isso, germinou. Ótimo. É isso aí. Agora eu vou botar um atirador aqui. Primeiro eu vou esperar explodir com isso aqui, né, cara? Nossa, maluco. Aqui que tá sem a proteção do... Do regador, eu vou botar mais um. Explodir ali. Bora, filho. Bora, filho. Bora, filho. Bora. Parece aí mais. Mais ponto. 200. Isso. Isso. Eu queria botar um aqui, ó. Agora sim. Agora a tropa do jardim Máquina, né, tá completa. Só que aqui que eu tenho que proteger, ó. Porque aqui tá sem regador. Se ele passar pela planta... Vou ficar esperto. Você vai ver que tem um muito forte ali. O Japão. Já planto já. Ó lá. O do gelo é bacana no cardíaco. Ele deixa o cara lento, ó. Muito maneiro. Por enquanto tá tranquilo. Por enquanto a minha estratégia deu certo. Eu acabei deixando um... Ó, já posso botar um comum. Já. Não vou botar o comum agora, não. Entendeu? Eu posso colocar o comum. Vou colocar o comum, não. Aí. Quero colocar aqui o mais forte, ó. De gelo. Nossa, tem um monte ali, mané. Nossa, rápido. De gelo. Nossa, mané. De gelo. Segura. Aí, aí. Pôr aqui o outro cara chato aqui, ó. Colocar a mina aqui pra proteger o atirador. Esse aqui é blindão porque ele tem um balde de ferro na cabeça, tá vendo? Aí já é mais blindão já. Mais blindado já. Nossa, ele tá levando dois tiros de cada vez. Bora, germina logo. Germina, anda. Isso, na hora certa. Valeu. Isso, protegeu o sniper. Isso aí. Aí, tá bonito, tá bonito. É isso aí. Aí, joguinho aqui é muito divertido. Mas é um jogo que tu tem que prestar atenção porque... É complicado, cara. Se você der mole aqui, os caras invadem. Eu vou deixar invadir uma vez pra vocês verem o que acontece. Só que agora não. Nossa, o cara tá levando dois tiros de uma vez e não tá caindo. Ih, esse cara é chato, mané. Vou botar aqui, ó. Esse cara aqui, ó, é chato. Ele pula as coisas. Vou finalmente usar a planta carnívora. Nossa, ele vai pular, ó. Quer valer? Morre logo. Isso. Caiu, otário. Nossa, tem mais um vindo ali, mané. Vocês não vão conseguir invadir meu castelo. Vocês tão maluco. Pulou. Vai, 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 vai. Mata, mata o sniper. Mata o sniper. Vai, sniper. Mata ele. Nossa, a planta carnívora tá comendo um aqui, ó. Mata o sniper. Pô, ele vai passar pela sniper. Ah, a sniper ganhou ela, ainda bem. Boa, alopole. Valeu, sniper. Você é o cara. Há um blindão aqui, ó. O de gelo é importante por causa disso. Ele atrasa o cara. Tá mais um de gelo. Bora, filho. Parece que ele botou um de gelo aqui. Um de gelo aqui, ó. O gelo atrasa eles, ó lá. Ah, lá. Toma três tiros de uma vez, ó. Tral. Tral. Três tiros de uma vez, mano. Ninguém merece. Aqui, ó. A planta carnívora ainda tá fazendo digestão ainda do... Do carnívoro, entendeu? Então, por enquanto, tem que aguardar. Ai, cala na mina. Caraca, esse capacete eu vou ter que botar uma mina aqui, cara. Não vai dar tempo do... De ele matar ele, não. Vai, germina logo. Ele vem que vem. Vem blindado, mano. Só que ele vai se dar mal. Vai, 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 vai. Vai, mata logo. Não vai dar tempo, não. Ele vai pisar na mina mesmo. Vai lá, bucha. Pisa na mina, hein. Final... Horda final. Nossa, esse cara é muito chato, cara. Vou botar mais um aqui pra ajudar ele aqui. Porque esse aqui pula, mano. Ele é muito chato. Então, a mina aqui logo pra ajudar. Ah, é guerra, mano. É guerra. Vocês tão maluco que vão invadir aqui meu castelo. Só maluco. Último noob que tentou invadir lá, mané. Meu Deus do céu. Jogou comigo pra invadir aqui meu... A minha base, a minha casa. Deu ruim. Vai, 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 vai. Nossa, mané. Vai, acaba com ele. Até agora eu tô sobrevivendo legal. Não tô tendo dificuldade nenhuma. Minha estratégia tá bonita. Mata logo, mata logo. Deixa estra... Isso. O que é isso aqui? Opa. Tá lá. Passei de fase. Pessoal, o vídeo, pra não ficar muito longo... Olha, meu Deus. Pra não ficar muito longo... Entenderam já a estratégia do jogo. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Se você gostou do vídeo aí, do jogo, aí, achou interessante. Lembrando que tem pra sistemas operacionais como iOS, Android, tem pro PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, tem pra todas as plataformas. Valeu, pessoal, se inscreve no canal aí, deixa de acompanhar nossos vídeos. Tamo junto, misturado, falou. Isso aqui é uma telinha bônus, pessoal. Isso aqui é uma telinha bônus, pessoal. Falou, largo o like aí, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.